Desculpa, Helder, mas já viu que eu sou de uma maneira, tudo o que eu fiz, e o Helder acabou de dizer também isso, que não fazia por mal, e eu nunca quis ser mal educada, nem mal intencionada com ninguém, mas vejo que muitas das vezes, não sei se dissera por não gostarem de mim os comentadores, etc, porque a maioria, eu agora vou usar os 99% do público, o Helder diz, do público, não tira conclusões por eles próprios, preferem seguir uma pessoa, por exemplo, o Cláudio ou a Maria são comentadores, e uns vão atrás do que a Maria diz, e outros do Cláudio, do que terem eles próprios as conclusões, exatamente, uma opinião, e eu acho que nisso não fui favorecida, porque entenderam-me completamente diferente, diziam que eu era mal educada, que eu era tudo e mais alguma coisa, mas eu nunca fui, eu nunca tive intenção, nem maldade com nenhuma pessoa lá, eu nunca tratei mal ninguém, nem nunca falei da vida pessoal de ninguém, era só mediante o jogo, cá fora ele respeita muitas pessoas, quem acompanhava cá fora as pessoas acabam por perceber, depois há os comentadores, vocês ficam muito chateados com os comentadores, mas eles fazem um trabalho, que é um trabalho de comentar, não é, é um trabalho deles, naquele contexto, naquele contexto, não é nada pessoal. Mas eu acho que em relação à Teresa em particular, não dá para negar, tenha-se gostado da postura, tenha-se gostado da personalidade ou não, não dá para negar que era uma boa jogadora. Era melhor, fazia a máquina mexer. É, eu, quantas vezes eu disse à Teresa, eu disse à Teresa, eu disse à Teresa, eu disse a Ita dizer várias vezes, oh Teresa, tu estás a dar conteúdo a isto e isso, ok, queria a explosão, vamos embora. E ela sabe, por isso é que eu fiquei triste quando ela desistiu. Pois eu também, quase eu nem este, fiquei. Ainda não se arrependeu? De ter saído? Ah, eu arrependi-me logo na hora, mas não podia voltar atrás. Mas naquele, eu acho que a Teresa fez, teve a melhor atitude, naquele momento. É família, é família. Aquele jogo é extremamente tóxico, já com pessoas estranhas, imagino, com pessoas da mesma família. Aquilo é altamente tóxico e eu gosto de estar à vontade, gosto de dizer aquilo que eu quero que me apetece e depois estar a fazer uma coisa e recuar, porque não posso fazer, porque basta um malentendido para... É a pressão.